Olá, eu sou Dalila Faleiro, fisioterapeuta pélvica, especialista em dor e em sexualidade humana. Hoje a gente está aqui no módulo de dor pélvica crônica, trazendo toda uma parte teórica e prática da avaliação dessas mulheres que sentem dor pélvica. A gente tem aqui as pelúcias, os bonecos, vamos colocar o pessoal para ficar em pé, para se movimentar. Para que? Para que vocês saibam avaliar detalhadamente a paciente de vocês, ter um diagnóstico preciso para assim também ter um tratamento bem direcionado.